Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou o Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News e hoje com uma notícia muito bacana para você que usa o Mensager aí do Facebook. Então não sai daí, lembrando que esse vídeo é oferecimento da Brascom que é a patrocinadora aqui do canal, é a internet aqui do canal, então se você quer conhecer a Brascom, mora aqui no Rio de Janeiro, os contatos da empresa estão aqui na descrição do vídeo. Bom, no começo de março pessoal, o Mensager começou a disponibilizar o modo noturno, mas assim, não estava oficial, haja visto que você tinha que fazer lá um, vamos botar assim um truque, você tinha que mandar um emoji para um contato seu, de uma meia lua, aí no momento que você mandava esse emoji para esse contato, o modo noturno liberava. Passava, aparecia uma porção de coisa na tela assim de estrela, essas coisas assim, aí o modo noturno liberava. Agora o Mensager anunciou, no Facebook Mensager anunciou que a novidade agora é oficial, é para todo mundo. Então você que tem o Mensager, você pode estar ativando esse modo noturno que é bem fácil de ativar. Ó, você vai acompanhar comigo aqui do lado, tá? Ó, o que que você pode fazer? Você vai aí, abre o Mensager, aí é só você ir na sua foto de perfil, clica em cima e já vai aparecer aí, tá vendo? Modo noturno, ativado, desativado e ativado. Aí você ativa ou desativa no momento que você quiser. Eu particularmente gostei bastante dessa novidade. Olha, eu vou ser sincero para você, no celular eu prefiro tudo modo noturno, é muito mais prático para você enxergar, enfim, é bem melhor. No computador nem tanto, eu gosto mais da tela clássica, aquela tela mais branca, né? Mais tipo cinza. Mas no celular, modo noturno é tudo, tá? Mas deixa aqui embaixo nos comentários se você já tinha ativado o seu, se você já estava usando ou se você ficou sabendo através aqui do canal aqui do BPV News, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus e como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.